Apesar daqui ser uma cidade grande, cheia de verde, tem muito lugar que a natureza e o próprio homem desertificou o lugar. A gente olha uma região extremamente árida. Mas, enquanto a gente está destruindo a natureza, a gente olha aqui, vou mostrar uma folhinha, toda cortada pela formiga cortadeira. Para muita gente isso daqui é uma praga. Porém, eu vou mostrar uma coisa interessante ali na frente. Elas estão ali lutando contra o vento para levar folhinhas para o ninho. Aqui a gente vê vários pedaços de folhas que o vento arrastou junto com elas e que elas não conseguiram chegar até o ninho. A toca. Essa formiga aqui tem uma ferroada, ou uma picada, ou seja lá que for, que é muito dolorosa. Mesmo assim eu vou arriscar chegar mais próximo dela. Ali a gente vê as folhas sendo levadas com o vento, enquanto elas lutam para poder chegar com essas partezinhas de folha. Até a entrada do ninho, lutando contra o vento. Mas não é pouco que elas estão tentando. Eu vou chegar aqui, mais à frente, coisa de uns 10 metros. A gente vai ver uma ou outra na beirada do ninho, carregando elas, desse jeito. O que elas estão fazendo? De uma certa forma, elas fazem esses buracos imensos. Se a gente for olhar, chega a ser bem profundo. Lá dentro elas fazem os ninhos e utilizam essas folhinhas para poder cultivar um fungo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. E à medida que elas tiram dali de dentro, a sua terra vão levando folhas. O que que acontece? Aqui com o tempo, essa terra volta a ficar uma terra fértil. Eu andei reparando no quintal da minha casa. No início eu comecei a brigar com elas. Mas também descobri que, elas colocando folha aqui dentro, elas acabam por deixar meu solo fértil. E de certa forma, estão contribuindo na renovação da nossa espécie. Porque se elas não fizerem isso, o nosso planeta vai ficar completamente árido. Igual aquele pedacinho ali, apenas areia. Aqui, a gente vai ter uma ideia do tamanho do buraco. E elas vão empurrando folha aí pra dentro. E se transforma em matéria orgânica. E mais pra frente, isso daqui vai voltar a ser, se o homem permitir, uma floresta. em vez de ser apenas um terreno árido que só tenha areia desse jeito. Os buracos são tão grandes que chega a fazer isso. E de folha em folha, e de pedacinho em pedacinho de folha, Deus trabalha na nossa vida da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. Aqui vai minha contribuição. E até o próximo vídeo. Bye bye. E aqui no meu quintal, esse pedaço aqui, a gente vê que é árido. Não tem vida. Porém, depois que as formigas passeiam, eu vou mostrar um pedaço que eu já cafoquei pra vocês. Aqui eu destruí um ninho de formiga. A gente vê que a terra aqui tá cheia de substância orgânica. a terra é preta. Já não é mais areia. Então, essas formigas cortadeiras, por pior que sejam, e faz esses buraquinhos aqui, se a gente conseguir colocar alguma outra coisa mais interessante pra elas, elas respeitam as nossas plantinhas. Ela vai buscar outro tipo de alimento. Descobrir isso é aquele negócio. Se você tem um salário de 400 reais, e como tiver uma oportunidade de ganhar 5 mil, eu acredito que você vai sair dali, de onde que tem 400 reais pra ganhar os 5 mil. Eu fiz isso utilizando uma outra estratégia. Eu conto isso num próximo vídeo.